E aí galera do YouTube, sejam muito bem vindos, aqui quem fala é o restanho, junto comigo está o Jonathan E aí, bom Então agora, pra galera falar que a gente não faz isso, não fica só fazendo vídeo de edição Tô fazendo um gameplay aqui de EA Bus, versão 1.2 Tô aqui com o meu DD-1800, na verdade é uma carga rápida Tô indo pra Piracicaba Acabei de passar aquela obra lá que tem, John, sentido Piracicaba, sabe? Não Claro que você sabe, pra você que fez, meu José Eu me confundo nessa coisa Erro Absolutamente Ó Ah, pô É aquela obra que... Tá no pé da descida lá, sabe? Isso Você vem, você vem, você vem de pista dupla, daí você... Vai pra simples, aí funila pra uma Isso Cara, eu fiquei com ódio de mim mesmo ontem Eu fiz uma viagem de São Paulo Berlândia Depois de Berlândia Janeiro Passei duas vezes nesse lugar, fiquei com ódio de mim mesmo Por causa do congestionamento? Alô? Isso É, quando congestionaria é complicado O caramba Tô quase sem aqui Bom, moçada, pra quem não sabe, pra quem tá vendo a primeira vez Essa é a versão de ônibus do mapa EAA Versão 1.2 Então se você nunca viu, não sabe o que eu tô falando Acesse o nosso canal aqui e digita aí EAA Bus na procura, você vai ver todos os vídeos que falam desse projeto Ele é um projeto que, ele usa o mapa EAA Mas ele cria uma economia apenas pra ônibus Então as únicas cargas que você consegue transportar, cargas entre aspas, são passageiros Passageiros, daí tem, das empresas saem empregados e diretores Pras rodoviárias E todas as cidades tem rodoviárias São quatro ônibus disponíveis Agora eu não me lembro se é G7 ou é G61200 Você lembra, John? É de ônibus, não entendo nada É, eu também sou muito ruim de ônibus Bom, eu acho que é o G7 G71200 O DD1800, que é esse aqui que eu tô Oita, deu um lag aqui O Elegance 360 e o Ideale 770 Tem que ir pra cá Se eu vou reto eu vou pra linha Tá bom São quatro ônibus que tem nessa versão E eles estão nas cargas rápidas e estão também disponíveis pra compra Os Gs estão disponíveis na Scania e o Ideale tá disponível na mão Lembrando que os ônibus do Possato e do Ode Reis, lá do Modshop, que é um parceiro nosso Eles funcionam perfeitamente na versão do Mapaia Bus Então quem tem o seu ônibus comprado com eles, ônibus exclusivos Vai funcionar direitinho, não vai ter problema Porque nós usamos slots diferentes Difícil de ver aqui Diferentes Vamos usar a câmera externa aqui Ônibus bonito isso aqui, hein Pelo amor de Deus Então nós usamos Então nós usamos slots diferentes Dos slots que eles usam Cara, que ônibus bonito, cara Caramba Então não vai dar conflito Vai funcionar direitinho Show de bola, hein Olha que ônibus bonito, rapaz Show de bola Então Então acho que é isso daí Hoje é quinta-feira As letras de hoje são Z K Z de zebra K de K Não é C, viu É K Tomar cuidado com essas letras aí, né John É É, não é Pois é, não é Tá Ô John, o que você tá editando, hein Conta a novidade aí pra moçada É, tô editando O trecho aqui de Cachoeiro do Itapemirim É, já estamos em terras Moqueca Terras de o quê? Estou editando Terra da moqueca Ah é, aí é a terra da moqueca? É Moqueca é aqui A panela de barro A original A mundial A única Aquela especial Pra fazer moqueca Aquela que não deixa gosto de barro É Aquela que é toda tortinha As panelas de barro Toda bonitinha Redondinha Simétrica É uma porcaria Não vale nada Deixa um gosto horrível Na comida Agora aquela boa mesmo É daqui Coiabeiras Na região da Grande Vitória Estamos aqui então Cachoeiro do Itapemirim Que é a terra do granito A pedra de mármore Que você tem na sua casa No banheiro Nas cozinhas Na sua casa Vem tudo daqui Do Espírito Santo Né Estou aqui trabalhando Num bátio de empresa novo Onde vai ter Cargas exclusivas Né A respeito do Granito Né Agora Não Não sei se isso vai pra galera Né Não Então a gente tem que pedir pro Pro Victor criar uma Criar uma carreta Criar uma carreta Uma carreta de granito Pra gente deixar bem certinho Isso daí É Se não me engano Ele já tem uma Já Ou já tem uma Ou tá fazendo ela Tá em andamento Pô o cara não me dá lado aqui É curitibano esse cara É Ô Ô Restaim Qual Aquela Cidade Primeira cidade Indo pro Rio de Janeiro De São Paulo Depois que você passou O pedágio É São José dos Camos Rapaz Toda vez Eu bato Naquele cruzamento Acho que tem que colocar Uma placa de páreo O tráfego ali Fica muito burro Eu vim em 80 Eles arrando na minha frente Ontem eu vim A 20 por hora O carro chegou no tráfego Eu vim devagar Vim devagar Na hora eu tava a 2 metros Ele arrancou na minha frente Eles estão me perseguindo ali É aqui Eles nem sabem Ontem eu passei Entre as 120 Adivinha o que aconteceu O carro entrou na minha frente Só que foi igual Uma bolinha de pingue-pongue Matei todos os 5 Que estavam lá dentro Tá, mas deixa eu fazer Uma pergunta pra você Ih, rosquei Nossa, cara Eu vou ter que editar Isso aqui, cara Ah, que legal É, não A rampa tá muito alta Ah, não Passei Ah, acho que faltou Força de vontade No acelerador Mas ele tá meio alto Aqui Vou ter que dar uma editada Abaixar um pouquinho Então, mas é Cara, perímetro urbano Você é Você é 120 Aí também é demais, né? Não Mas é que eu tô falando Toda vez quando eu passo Não importa a velocidade Que eu passo O tráfego arranca É a minha frente ali Hum, eu vou dar uma olhadinha Depois eu abro o editor E dou uma olhada Carga entregue, pessoal Então é isso daí, John Um abraço pra moçada É, abração Falou moçada Um abraço E até a próxima Um abraço pra moçada